Durante os eventos do Exame TuneIn, o Rock Lee acabou sendo derrotado pelo Gaara, inclusive quase perdendo a sua vida em um dos combates mais épicos de toda a obra. Mas será que ele tinha de fato alguma chance nessa luta? Não sei. É isso que eu te conto, depois da vinheta. Fala aí, Supremos! Gustavinho na área! É inegável que a luta entre Gaara e Rock Lee é um dos eventos mais icônicos de toda a história de Naruto, já que na oportunidade a gente pôde ver o esforçado aprendiz do Maito Gai utilizar apenas de Taijutsu para enfrentar o inimigo que era praticamente uma aberração da natureza. No entanto, o final da luta acabou sendo bastante trágico. Isso porque o Gaara, enfurecido por ter tido a sua defesa vazada pela primeira vez, renda por cima por um ninja que era incapaz de utilizar ninjutsu, fez com que ele atacasse um debilitado Rock Lee e destruísse parte do seu corpo, mesmo depois do início arrasador do Lee. Mas afinal de contas, essa luta já estava decidida antes mesmo de começar? A grande verdade é que o Gaara era simplesmente o pior adversário possível para o Lee naquele momento. Isso porque, apesar de impressionar a todos, incluindo o próprio Gaara, com a sua imensa velocidade, força e técnicas de luta, em nenhum momento o Gaara esteve sob perigo real. Ah, mas Gustavo, ele tomou uma surra, a armadura dele quebrou, né? Meu Supremo, por mais que a armadura dele tenha quebrado, a gente tem que lembrar que em momento nenhum da luta o Gaara sangrou. Sendo assim, esse argumento da surra acaba caindo por terra, já que no final da luta ele estava tão bem conservado quanto quando ele começou. Já o Lee... Oh, Lee... Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Outro ponto que é importante a gente destacar aqui é que em nenhum momento o Gaara utilizou mais areia do que aquela que estava contida em sua cabaça, igual ele já foi capaz de fazer, ou melhor, de criar em outros combates, como por exemplo, na luta dele contra o Kimimaro. Sendo assim, mesmo que o Akili soubesse da armadura de areia antes de utilizar a Lotus ou a Lotus Reversa, nada no seu arsenal, naquele momento, seria capaz de derrotar o futuro Kazekage. Meu Supremo, você deve ter reparado que eu bati e muito na tecla do momento. E o porquê disso? Porque esse combate entre os dois aconteceu há muito tempo, na época do exame Chunin. Naquela época, o Gaara tinha, o Shukaku, ele tinha todo aquele ódio reprimido, aquele ódio que junto com o Shukaku virava um instinto assassino. Quando ele perdeu o Shukaku, e também depois de ter convivido com o Naruto, enfim, ele perdeu toda essa angústia, essa vontade de matar que ele tinha. Então a personalidade dele mudou. Sendo assim, o comportamento dele em batalha também mudou. Já o Rock Lee evoluiu. Ele acabou crescendo, ele desenvolveu mais habilidades. No final do Shippuden, ele conseguia abrir seis portões internos. Então assim, se a gente fosse imaginar uma luta dos dois, no final do Shippuden, havia muito mais chance do Lee conseguir derrotar o Gaara. Mas na época do exame Chunin, naquele momento, não tinha como. Não tinha outra opção naquela luta, senão o Gaara vencer. Bom, pelo menos essa é a minha visão. Agora eu quero saber a sua. Me conta aqui nos comentários se você acha que o Lee tinha alguma chance na época do exame Chunin contra o Gaara. Me conta aqui nos comentários. E antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações para receber todas as novidades do nosso Supremo da Massa. Então por hoje é isso. Eu agradeço demais a sua companhia até aqui. E eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho